E neste fim de semana, aconteceu lá em Caldas Novas, no interior aqui do estado, o primeiro evento tétil da cidade que reuniu cerca de mil pessoas. Foi uma festa com música sertaneja, DJ, enfim, até altas horas. Eu vou chamar o Gustavo Soares aqui no telão pra gente, ele que vai contar como é que foi essa festa. Ela foi autorizada ou foi uma festa clandestina? Gustavo, boa noite, conta pra gente. Boa noite, Danusa. Boa noite a todos e todas que acompanham o nosso telejornal. Esta festa foi uma festa autorizada com alvará, tudo certinho pela prefeitura. Essa festa teste aconteceu neste último sábado na cidade de Caldas Novas. Reuniu cerca de mil pessoas, como eu já disse, autorizada pelo alvará da prefeitura. Segundo a gestão, esse evento vai servir de parâmetro pra eventos futuros, como as festas de fim de ano, como o nome já bem coloca, uma festa teste. As imagens que estão passando aí na sua tela, é possível ver a maioria do público sem máscara e é um público jovem. Segundo a organização, foi exigido um teste de Covid-19 de 48 horas com antecedência. E na porta do evento também tinha até testagem rápida para Covid-19. Quatro pessoas lá no momento de entrar na festa testaram positivo para Covid-19 e foram interrompidas, foram impedidas de participarem do evento. Segundo a polícia militar, não houve um registro de aglomeração e a organização do evento se comprometeu a enviar um relatório após a festa. A vigilância sanitária da cidade de Caldas Novas disse que está acompanhando esses quatro casos que testaram positivo para Covid-19 e também disse que todos os convidados da festa, depois da festa, pós-festa, também estão sendo monitorados. O que é curioso é que essa festa aconteceu um dia depois da publicação de um novo decreto lá na cidade de Caldas Novas. Decreto esse que colocou as regras de segurança em relação a Covid-19 mais rígidas, né? O decreto também adiou o retorno das aulas presenciais em função do aumento de número de casos na cidade de Caldas Novas. E também inclui a multa pelo não uso de máscara em locais públicos. Bom, segundo o prefeito de Caldas Novas, esse novo decreto foi publicado em função do aumento dos casos de Covid-19. Até essa segunda-feira, são 10 mil casos já registrados, 232 mortes na cidade de Caldas Novas até essa segunda-feira e também constam 582 casos ativos da Covid-19. Eu volto com você, Danusa. Está certo, então, Gustavo. Está aí. A gente está seguindo na vacinação, né, Gustavo? Em alguns países, na Europa, esses eventos testes já acontecem. A gente continua, claro, acompanhando toda essa situação para ver o desenrolar, se os eventos serão liberados ou não. A gente sabe que foi o primeiro segmento a ser fechado, foi o primeiro a parar e o único ainda que não voltou 100% às atividades. Então, a gente torce para que esses eventos sejam seguros, né, para quem estiver lá se divertindo, sejam seguros também para quem estiver trabalhando e que esse setor volte a funcionar mais claro, seguindo todos os protocolos e tendo todos os alvarás, nada de festa clandestina. Afinal, a gente precisa se cuidar porque a pandemia continua. Falando em pandemia, perguntei para você aí de casa no 32017720, o que você acha do retorno presencial das aulas? E já tem participação aqui. Danusa, eu sou a Fernanda de Petrolina de Goiás. Na minha opinião, não está na hora das aulas voltarem. Deveriam esperar todos se vacinarem. Danusa, eu sou o Divino do setor Estrela Dalva em Goiânia. Um abraço, Divino, obrigada pela participação. Sobre a volta às aulas, está mais que certo, porque os jovens só vivem em festas. Opinião do nosso telespectador do Divino. Tem mais gente participando? Tem sim. Meu nome é Eleusa. Eu concordo com as aulas presenciais com os devidos cuidados. Nossos jovens e crianças precisam voltar ao normal. Essa é a opinião da Eleusa. Tem mais participação? Tem também, olha, o Márcio de Manoel Ribas no Paraná. Parabéns, Danusa, pelo seu programa. Eu acompanho todas as tardes. Obrigada, viu, Márcio? Lá do Paraná, longe aqui de Goiás, ligadinho pela tela da TV Brasil Central. Danusa, eu sou o Manuel, tenho netos e sobrinhas que estudam em Itumbiara. Acho correto iniciar as aulas com as medidas de segurança. Participação dos telespectadores? Tem mais uma? Tem sim. Pelo menos os da educação municipal. Será que a primeira dose já dá imunidade? Questionando aqui o nosso telespectador, que não mandou o nome, mas está falando que acha que deveria todos os profissionais da educação tomar a segunda dose para depois voltarem aí as aulas. Daqui a pouco eu leio mais participações.